MÚSICA 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 A lógica se vai que deixa estar Amor do sol, a cor do mar Não se empatica E as vezes correm sangue a largar Sobra o mar, solta a vingar Fica no cano de um padeiro No prazo toca a vaça Desafraça, agora sou um corpo em ver Sou rima, sou encanto Sou marado, sou um pão Sou um sábio brasileiro Que pelo sangue e sangue não pode negar Isso é um jornal-televisão